Era pra ser um vídeo normal de sobrevivência com a Amandinha Mas ela resolveu fazer várias trollagens comigo no vídeo E no final dele eu vou me vingar de todas essas trollagens Então você precisa ficar até o final Pra você ver a minha super vingança Mas antes disso, deixa muito like, se inscreva no canal E comente aí embaixo se você gosta quando eu e a Amandinha estamos juntas Amandinha, eu acho que esse lugar que você trouxe a gente não tem nada, hein? Eu não tô achando pedra aqui Não, vai ter, é assim mesmo, Liza, é normal Às vezes a gente acha que não vai ter nada, mas tem sim, tem sim Ah, tem, eu tô vendo que tem muita pedra pra onde eu olho Pra melhorar a situação, olha pra lá que eu vou olhar pra cá, tá bom? Tá bom, eu vou pra lá então Então vai lá, procura o diamante, procura tudo Eu não tô vendo diamante coisa nenhuma Deve ter diamante, eu preciso achar um spawner Achei um spawner, será perfeito para a Liza Ainda mais porque é uma aranha E olha, tem um baú ali Liza, você não vai acreditar no que eu encontrei Ah, diamante que não foi, né? Olha, é um baú Acho que é Liza, tem redstone nesse daqui Olha só, aqui eu também Como eu não vi um baú aqui Então, mas eu achei uma coisa melhor ainda Eu achei um outro baú lá no da estima Outro baú? Aqui em cima? Sério? Será que tem diamante? Tenho certeza, Liza, acho boa Deixei pra você olhar, né? Vai lá Olha, tem uma aranhinha aí Não, 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 não A gente derrota ela Ah, ela tá assustando veneno Ai, socorro Aí, pronto Pera, deixa eu comer Tem um spawner aqui, amandinha, eu vou derrotar ele Corre lá, corre lá que eu vou quebrar o spawner Vai lá no baú Ah, eu vou pegar esse baú Ah, não tem nada Só tem uma tigela, duas teias Agora a Liza não vai entender nada Ela vai ver sem os óculos Então ela vai estar olhando isso daqui, olha Vem, Liza, rápido Deixa o spawner Não, eu vou destruir Não, eu tô ficando envenenando Ah, socorro Não, 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 socorro Socorro, socorro Socorro, ela tá me envenenando Sai, sai, sai Ah, mãe, eu morri Tá vendo só? Essa é a segunda vez que a amandinha me prende com alguma coisa que eu não consigo passar de jeito nenhum Mas acabou Eu não vou deixar ela me trollar de novo, não Eu preciso fazer uma super trollagem pra me fingar dessas duas Uma coisa que eu percebi foi que a amandinha ficou toda esquisita assim Depois que ela pegou aqueles óculos vermelhos estranhos Ela apareceu do nada com eles Então eu acho que eu vou tentar pegar eles pra mim Pra ver o que acontece Por que que ela tem tantas armadilhas assim contra mim Quando ela tá com aqueles óculos Então eu vou tentar pegar eles Qual que é o problema agora? A minha picareta sumiu Não vai falar que foi você que pegou de novo Não Eu não peguei Eu tenho uma picadinha Ixi Eu tenho aqui Toma uma pra você Cadê? Toma aí Uma picareta Muito obrigada Olha Conseguimos achar os diamantes Então esse daqui já é muito bom Porque era o nosso objetivo E também achamos redstone Sim, é verdade Tá O bom é que agora a gente conseguiu quatro diamantes Mas não é o suficiente Nós precisamos de mais ainda, né Liza? Pois eu peguei mais aqui atrás, tá? É Ô Liza, eu acho bom você ir lá pro outro lado Porque eu vi o diamante lá daquele lado, tá bom? Vai lá ver, procurar Tá bom A amandinha acha que eu sou boba Ela fica me mandando Vai lá pra aquele lado Vai pra aquele outro Só pra ficar me trolando E quer saber? Eu não vou vir pra esse lado coisa nenhuma E uma coisa que eu percebi também É que ela não estava com os óculos dela Eu tenho certeza que ela deve ter guardado em algum baú por aqui Eu vou perguntar pra ela onde tá E vou roubar pra mim Eu acho que a Liza tá meio estranha O que será que deve tá com... Ô Liza, vem aqui É, eu já tô aqui Eu não vou ficar indo pros lados que você mandou e não, hein Ô Liza Você não quer minerar aqui em cima da lava? Como você tá fazendo isso? O quê? Fazendo o quê, Liza? Você tá voando? Como você tá fazendo isso, amandinha? Me fala Ah, não sei te explicar não Aconteceu alguma coisa Entendeu o meu que... Você encantou a sua botinha e não encantou a minha? Não, ó, vai lá Vai lá, Liza Não, eu não vou cair na lava Vai lá, Liza Vai lá Ah, aí, ó Eu não caio na lava Eu não caio Aí, tá vendo só? Eu tô voando também Que coisa é essa? É mágica Como você fez isso, amandinha? A Liza parece uma boba Olha lá Ai, que legal Como você fez isso? Olha só Ah, eu não sei não, Liza Olha, eu acho que aqui não vai ter diamantes Então eu acho melhor a gente ir pra um outro lado O que você acha? Eu também acho certo Mas dessa vez eu vou falar pra um outro lado, tá bom? A gente vai crescer Ai, ai Tô tão cansada Ai, eu também tô morrendo de sono Mas pelo menos valeu a pena A gente tá com diamante Conseguimos pegar tudo aquilo que a gente gostaria Que era o diamante A redstone, né, Liza? Sim, tudo que a gente gostaria, amandinha Tudo Aham Olha, eu vou guardar aqui as minhas coisas Porque eu já vou dormir Olha só, já tá quase anoitecendo Já é fimzinho de tarde Ah, é verdade, olha só Pronto Tá guardando o óculos Eu também tô guardando as minhas coisas aqui, tá, amandinha? É, o meu baú é o pequeno Não mexe nas minhas coisas, tá bom? Não, eu tô guardando aqui embaixo Bem longe do céu, tá bom? Tá ok Ó, eu vou lá fora pra gente poder Quer dizer, pra eu poder colher, né, a nossa plantação Porque já cresceu tudo E aí eu vou voltar Porque eu vou precisar dormir Ah, é verdade Vai lá Ai, foi tão bom o teste hoje Olha só esse óculos mesmo Que a amandinha estava usando Mas que blocos esquisitos são esses? Olha só É um bloco invisível E ela tem vários É por isso que ela conseguiu andar sobre a lava Por isso que ela conseguiu me prender pra fora Ah, foi isso que aconteceu então Então agora é a hora perfeita De eu me vingar da amandinha Eu vou colocar esse óculos aqui Pra ver o que que muda E vou procurar a amandinha Pra ver que diferença faz Bom, eu não tô vendo nada Mas onde tá a amandinha? Ai, olha só o que que aconteceu Ah, pronto Arrumei Eu colhi tudo Agora chegou a hora de plantar de volta Oi, Liza Tudo bem? Oi, amandinha Eu queria saber o que você tava fazendo Eu tô plantando as coisas Oh, Liza O que que é isso aí na tua cabeça? O quê? Meu óculos Seu óculos? É meu óculos Liza Eu falei pra você não pegar de volta Não, tá escrito seu nome Tá sim Ô, Liza Devolve meu óculos Não, vou devolver não Tá meu Achado não é roubado Tá bom, amandinha Eu vou guardar os seus óculos Tá bom? É Não, 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 não Não, não Eu tô errado Liza Guarda onde você encontrou Pronto Lá em cima Não, bota lá de volta Ah, você é muito chata Por isso que você tem esse óculos chato Que não serve pra nada Ah, é Não serve pra nada Ele é só enfeite Guarda aí Porque, ó Tá de noite A gente precisa dormir E fizemos muitas coisas Tá bom? Então vamos Boa noite Tá Boa noite, Liza Ai Até parece que eu vou deixar Esses óculos guardados aqui Eu posso só ver O que que eles vão fazer Agora que eu vou usar eles Ih Olha só Esses blocos vermelhos Que legal Eu adorei Calma Deixa eu ver uma coisa É isso que acontece Eu uso óculos Eu consigo ver Ai, eu já tive uma ideia Eu vou prender a Mãe Aqui na cama dela Eu quero ver Ela sair Ah, não Eu vou ter que quebrar isso aqui Só um minutinho E depois Ai, Liza Nossa, não precisa mesmo Ficar presa Liza Ai Ah, Mãe Acorda A casa tá pegando fogo A Mãe A casa tá pegando fogo A Mãe Ai Essa não Corre em pé Espada Sai daqui Ai Que isso A casa tá pegando fogo Corre, Mãe Liza Liza A cama tá me engolindo Liza A cama tá me comendo Ai, socorro Ai Liza, o que que tá acontecendo? Corre, Mãe Engoliu A cama tá me comendo Liza Para com isso A magia A cama não tá te engolindo Coisa nenhuma Você é uma palhaça Eu não consigo sair Para Agora eu entendi O que? Você pegou meu óculos E tá me trollando Se enrolando Eu não peguei coisa nenhuma Ah, não O que que é isso na sua cara? Tatuou Então É? Sim É a minha nova fantasia Você não gostou, não? Liza, eu acho bom Você me tirar daqui Agora Amandinha Eu gostaria muito De tirar você daí Só que tem um probleminha Qual que é o problema De você não me tirar daqui? Eu não consigo Eu não sei derrotar Esses blocos Ah E agora? Porque o segredo Tá lá fora A ferramenta especial E agora? E agora você vai ficar aí Tchau, tchau Qualquer coisa eu tô pegando fogo Amandinha Corre Ah, tô vendo o fogo pegando Ah Então tá bom Pelo menos tô com comida Tô nadando Sem água Tá tudo